A placa já indica nossa parada Museu do Amanhã, mais especificamente Laboratório de Atividade do Amanhã, onde está a mostra Rolé pelo Rio Hackeado, fruto de um trabalho conjunto entre o Laboratório de Atividade do Amanhã e o Estúdio Embaracá. A exposição Rolé pelo Rio Hackeado está em cartaz desde outubro do ano passado e tem por objetivo transformar o cidadão em agente do seu bairro. A mostra se encerra no próximo domingo, dia 30 de abril. Na sala de exposição, as luzes compõem um retrato na parede. Maquetes mecânicas representam os bairros da Urca, Lapa e Rocinha. A dança também ganha espaço. Para quem quer aprender o passinho, basta seguir as indicações no chão. E para quem não curte tanto se mexer, pode apenas apreciar a playlist da exposição. A gente quer que as pessoas entendam a cidade como um sistema que elas mesmas podem hackear, podem modificar para melhor. Dentro da mostra Rolé pelo Rio Hackeado, uma instalação convida os visitantes a expressarem suas opiniões sobre os bairros da cidade. Hackeando o Meu Rio foi desenvolvida por uma empresa incubada na PUC. Há ambos estúdios de criação que une tecnologia e design. A gente trouxe a ideia de criar uma visualização de dados a partir de um banco de dados dinâmico. Que a gente pudesse criar essa experiência coletiva. E que tivesse esses dados muito evidentes. Mas também uma coisa que extrapolasse uma questão da tela, touch. Que pudesse ter uma projeção junto. Que não fosse exatamente um formato muito óbvio. Um formato mais diferente. Essa parte de hackear a sua cidade, fazer o que você acha, pode fazer para mudar e registrar. Eu acho que foi bem interessante. Eu achei interessante a descrição dos bairros. Porque às vezes a gente passa e nem sabe o porquê daquele nome. O porquê daquele, sei lá, da mureta, da urca, por exemplo. Por que ficou famosa. No último fim de semana da mostra, uma novidade. No sábado, os participantes terão uma aula de arte bem carioca. A gente terá, para encerrar a exposição, uma aula de grafite com o nosso artista residente e grafiteiro. Que fez o grafite aqui, que a gente considera também o racamento da cidade. Inclusive, virou política pública aqui no Boulevard. E a gente está fazendo o encerramento com essa grande festa de grafite. Então é só olhar no site e se inscrever pelo site. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto